Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Richard Giandomenico e nessa aula eu vou mostrar para vocês como contratar um servidor VPS na GF Host. Primeiramente você vai entrar no site, gfhost.net, você vai chegar nessa tela aqui que eu já estou. Você vai clicar aqui em nosso plano. Beleza, aqui já vai aparecer para vocês os planos de VPS. Então você escolhe aqui o plano que melhor adequar com você. Se você tiver qualquer dúvida, só clicar aqui em contato, preencher o formulário que a gente vai estar respondendo para vocês o mais breve possível. Ok, então vamos voltar aqui na página inicial, clicar aqui em planos. Você vai clicar aqui em assinar agora. Que bem fácil. Aqui, na hora de colocar o seu domínio, vou usar o meu domínio já existente e atualizar os nameservers. Por enquanto, a GF Host não registra domínio. Então esse domínio você já vai ter que ter registrado ele em uma outra empresa. Ok, se você está fazendo a migração de vários domínios, então você tem 3, 4 domínios na outra empresa, não tem problema. Ok, aqui você vai registrar o domínio que você quer que apareça como principal. Ok, então vou colocar aqui no domínio. Aqui no final, você vai pular o quadrinho aqui que você vai colocar a extensão. Se é .com, .com.br, .net. Então aqui no outro quadrinho que você vai colocar. Ok, os outros domínios então, não se preocupe. Vai clicar aqui em uso. Ele já vai estar registrando. Aqui ele faz um resumo da sua conta, o que você escolheu, por causa que você escolheu o plano VPS de 512, dedicado. Aqui você tem o ciclo de pagamento, então aqui está mensal, se você quiser escolher trimestral, semestral, anual, aí fica a seu critério. Adicionais disponíveis. Então você pode colocar aqui a migração de hospedagem. Deseja que a migração do seu site da hospedagem antiga seja feita por nossa equipe, vai colocar aqui que sim. Ele já atualizou o carrinho, continuar. Depois que você deu um continuar, ele vai fazer um resumo de tudo o que você escolheu. Por enquanto ainda não temos nenhuma promoção válida para os VPS, vai clicar aqui em checkout. Aqui no checkout você vai preencher com seus dados, então primeiro nome, sobrenome, e aqui você vai colocar seu endereço de e-mail, seu telefone. Aí você vai preenchendo todos os dados direitinho, tá? É o nome da empresa. Então você vai preencher tudo certinho, tá? E conforme solicitado aqui. Ok? CEP. País Brasil. E aqui você define a senha, tá? Então você define a senha que você quer. Feito isso, ele continua com o resumo, tá? Você vai selecionar o método de pagamento, tá? Por enquanto a gente aceita PagSeguro ou Paypal. Aqui em notas adicionais, você pode escrever uma mensagem para mim, tá? Por exemplo, ah, quero que meu site seja migrado. Ou o que você quiser, tá? Realmente não tem necessidade, mas se você quiser fazer alguma observação, tal, você pode fazer por aqui. Completar pedido. Aqui deu um erro, tá? Então ele tá falando que o e-mail já existe. Porque eu já usei esse e-mail aqui. Então vamos colocar outro. Certo. Completar pedido. Você digitou sua senha. Vamos lá. Já já a gente consegue. Tá, pessoal? Aqui eu tô fazendo o meio com pressa, mas fazendo devagarzinho não tem erro, tá? Só preencher seus dados aqui. E... Beleza. Bom, agora sim, tá? Tudo certinho. Se ele não deu nenhuma mensagem de erro, você vai ser redirecionado aqui para a página do PagSeguro. Tá? Então aqui nesse momento, ele está redirecionando você para o PagSeguro. Ok? Vamos aguardar um pouquinho. Minha internet tá uma belezinha. Beleza. Chegamos aqui, tá? Ele vai fazer o resumo para você. Valor total que você vai ter que pagar. Você vai clicar aqui, ó. Pagar com PagSeguro. Tá? Beleza. Bom, eu vou estar efetuando o pagamento aqui. Só para te mostrar uma outra coisa depois. Na verdade, eu vou até cancelar aqui esse pagamento. Lembrando que se for pagamento via boleto, tá? Aqui o PagSeguro permite que você escolha a função boleto. Demora de dois a três dias úteis. Tá? Para compensar. Então, só depois desse momento que a sua conta vai ser liberada. Ok? Eu vou cancelar aqui. Aí, vou voltar aqui embaixo. Vou voltar para a área do cliente. Ou você dá um voltar aqui. Não tem problema. Depois que você fez a contratação, tá? Depois que o seu serviço aqui já está ativo. Você vai clicar aqui, ó. Abrir Ticket. Tá? Você vai abrir um Ticket. Nesse Ticket, você vai colocar... Ele já vai estar preenchido com seus dados, tá? A respeito da migração, tá? Por aqui, nós vamos conversar. Então, por exemplo, você vai colocar aqui... Quero migrar meus sites antigos. Ok? E pode mandar para mim. Eu vou estar respondendo. Aí, a gente vai estar conversando, tá? Você vai me passar seus dados da hospedagem antiga. Quais os sites. Quais os domínios. Tá? Tudo que você tem que passar para a hospedagem da GF Host. A gente vai estar conversando e acertando todos os detalhes. Tá? É, outra coisa importante. É... O servidor VPS é gerenciado por mim. Tá? Então, você não vai ter que se preocupar com mais nada referente à hospedagem. Tá? Então, se você precisar, preciso atualizar alguma coisa. Você não vai se preocupar com mais nada. Ah, meu site caiu. Na realidade, não vai cair, tá? Garanto que o VPS vai ser... Dificilmente... É... Você vai conseguir derrubar ele. Ok? Mas tudo... Eu vou estar pronto para te ajudar. Ok? Então, seja bem-vindo a GF Host. Sucesso para você. E a minha função aqui é... Deixar você dormir tranquilo. Grande abraço. Tchau, tchau.